Conexão Marília, oferecimento Unimed, este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se. Conexão Marília A gente está aqui com o Zé Matheus Vieira, que é consultor de negócios da Zeppelin Consultoria. Ele vai falar conosco um pouco sobre esses controles que são extremamente importantes para a sua empresa, seja na indústria, no comércio, enfim, de uma maneira geral, aquilo que você precisa realmente estar atento. São os controles, porque a coisa quando vai descontrolada não vai bem, não é Zé? Muito boa noite. Boa noite Marcos, é muito bom estar aqui novamente e falando sobre negócios, principalmente para empresas. Eu acho uma coisa muito interessante. Na realidade, controle gerencial é para você conhecer como que está a saúde financeira da tua empresa. Nós não estamos falando aqui em balanço gerencial. Balanço gerencial é uma outra história, são valores contábeis que tratam-se de uma história da empresa em um determinado período. Então, você para naquele momento para ver como que está a empresa. Os controles gerenciais é para você conhecer a tua empresa, se há ou não sobra de dinheiro ou falta de dinheiro. Então, o que você tem como controle? Vamos pensar assim, quais são esses controles? O que você destacaria em primeiro lugar? Vamos trabalhar a coisa mais simples do mundo. Primeiro, o controle de caixa. Caixa. Lembre-se que o controle de caixa, eu tenho dois. Eu tenho, na realidade a gente poderia dizer três, né? Mas seria o caixa, aquele que está lá naquele momento para você receber aquela caixinha onde tem, você faz os trocos. O dinheiro que você guarda em um outro lugar, que é ali no estabelecimento e o outro que está no banco. No banco, normalmente, você vai depositar o cheque ou as duplicatas. O dinheiro que cai, de repente. Duplicata, eu acho uma coisa tão antiga, né? Mas ainda tem, né? Tem, boleto. É o boleto, a gente fala duplicata, mas é o boleto. É o boleto, na realidade o boleto é a duplicata, né? É isso mesmo. E você tem os cartões de crédito e os cartões de débito e aí as outras formas de pagamento. Eu acho que ninguém fala mais duplicata, né? São boletos, né? É, se você falar para o jovem hoje uma duplicata, o cara fala, o que é isso, né? São duas. Isso morde? Eu não sei, eu nunca estudei isso aí na minha vida. Mas o que você tem, as várias formas que você recebe o pagamento. Ou mesmo que você faz o pagamento. O adito, vai aí, tem inúmeras formas aí que a gente não vai ficar entrando no mérito porque é ou entra dinheiro ou sai dinheiro. O que eu preciso é o seguinte, sempre que eu tiver um caixa, eu sou uma empresa comercial, ou uma prestadora de serviço que tenha entrada e saída de pessoas a todo momento. Eu acho que você tem que ter um fundo de caixa. O que é esse fundo, Zé? Fundo de caixa é o que você deixa de dinheiro para troco. Isso é um fundo de caixa. Fundo de caixa. Não tem nada a ver com o tal do capital de giro. Não. Isso é um fundo de caixa. Não vamos confundir fundo de caixa, eu deixo aqueles valores, que é o valor mínimo que tem para começar o dia. Se alguém vier com uma nota de 50 reais para tomar um cafezinho, eu tenho o troco para ele. Então, o fundo de caixa seria aquele dinheiro que você tem sempre ali, fechando, você sempre desconta lá, fundo de caixa, você tira no final do dia. Eu tiro no final do dia, eu conto esse dinheiro e deixo lá. Vamos imaginar 100 reais. Esses 100 reais, se eu contar todo o dinheiro que tem lá dentro, e deu mil reais, por exemplo. Então, você vendeu 900. Entrou 900. Entrou 900. Porque 100 foi o que eu deixei lá dentro. E vai continuar ali. Você pode até tirar os 900 para depósito. Peguei os 900, coloquei no caixa. Vamos levar nesse caixa aqui por enquanto. O que eu tenho que ver como vendas é o seguinte, eu posso ou não, aí vai depender de cada um, pagar contas pequenas, que se der condições, naquele caixa que está lá, naquele local, vamos falar, onde eu recebo os dinheiros das pessoas. Eu posso usar aquilo lá. Só que é o seguinte, se eu tirar 10 reais, eu anoto. Tirei 10 para pagar isto, ou aquilo. Tem que anotar. Porque esses 10 que eu estou retirando, é como se fosse uma venda. Porque a hora que eu contar o dinheiro, vamos imaginar que eu contei o dinheiro 800. E tenho lá pagamentos de 100 reais, uma de 25, outra de 45, aí vai. E perfeira, perfeira, 100 reais, os 900 que nós vendemos. Então, eu tenho que ter... Essa anotação é muito importante. Essa informação. Eu tenho que saber o que saiu dali. Neste caixa que está lá, junto ao público, para você poder trabalhar. Eu tenho outro caixa, que é aquele caixa que eu peguei o dinheiro, não deu para depositar, e esse caixa está na minha empresa. Esse, eu tenho que ter um registro. Ou seja, quanto que eu tinha ontem, quanto que entrou de dinheiro, quais foram os pagamentos que eu realizei para ter um saldo. Esse saldo jamais vai ser negativo, porque nós estamos falando em dinheiro. Não é cartão que eu vou anotar, vendas com cartão a crédito. Não, isso vai para o banco. É o saldo que eu tenho no banco. Então, nesse caixa, eu tenho que estar muito bem controlado. Porque se vier uma oportunidade, vamos imaginar o seguinte, o cara oferece aí um produto para você comprar, uma coisa custava, por exemplo, dois, e a oportunidade, por exemplo, custou um real. Vou brincar um pouco aqui nos números, né? E você, só que o cara fala para você, é à vista. E você vê que aquilo é no giro do negócio, aquilo que entra e sai rapidamente. Eu vou no caixa, vejo se eu tenho dinheiro, pago ele à vista, anoto lá, porque eu sei que eu vou receber esse dinheiro o mais rápido possível. Fiz a previsão, em cinco dias, por exemplo, eu faço, eu retorno o capital investido. Então, esse caixa é para você comprar a eventualidade. Ele está parado ali. Por quê? Porque eu não pus no banco ainda. Eu não deposito, fui lá e depositei no banco, que é o local mais, melhor que eu tenho como parte de segurança. Se roubar o banco, o meu está lá. Eu tenho registro. Então, é um, vamos falar assim, é uma situação transitória, né? Uma situação muito rápida, onde eu vou deixar o dinheiro aí até que chegue no outro dia. Eu posso fazer esse depósito no banco e coloco lá. Depósito em banco, sai os R$ 800,00, por exemplo. E vou lá e deposito no banco. Quer dizer, o nome que a gente está mencionando hoje já diz tudo, que é controle, né? Controle. Então, esse controle consiste nisso, é você ter tudo anotado, você ter tudo ali gerenciado mesmo. Quer dizer, você não pode esquecer de anotar. Seja numa planilha, seja no papel, enfim. Não dá, não dá para esquecer. Não posso esquecer. Jamais... Eu acho que não usam mais papel, né? Isso na planilha, eu ainda tenho gente... Olha, tem gente que usa no papel, tem gente que usa na planilha. Eu adoro uma planilha. Então, tudo que eu faço, eu jogo para a minha planilha e estou lá controlando agora, nessa história, nessa minha nova empreitada, que é a pastelaria, né? Que foi um empreendimento que eu fiz, eu e o meu genro. Então, ali eu estou controlando ainda. Eu não fiz todos os controles, mas vou fazer. Estou fazendo, construindo esses controles para mim poder trabalhar. No caixa que eu estou falando, esse caixa que fica na empresa, é o dinheiro que eu tenho disponível na mão. Depositei no banco, eu tenho que lembrar o seguinte, quando eu trabalho com cheque, eu... Conhece cheque? Cheque sim. Cheque ainda assim, né? Você conhece cheque? Conheço. Você usa cheque? Não uso, mas conheço. Eu faz uns 10 anos que eu uso cheque. Em alguns momentos, você sabe que eu já tive algumas situações que eu fui obrigado a usar o cheque. Tudo bem. E eu acho que o cheque é até bom, às vezes, você ter uma folha ou duas, porque às vezes você pode ter uma falha do cartão no sistema, né? Que isso é muito comum, infelizmente. Olha, eu vou consumir. Recebe cartão, recebe. Se deu problema, aí eu acho que se o cara tiver um bom jogo de cintura, ele vai te deixar para você receber, vir pagar depois, mas vamos lá. Vamos lá, eu uso cheque. Eu tenho que lembrar o seguinte, no banco eu também tenho que ter esse controle. Quanto tenho, quanto que eu demiti cheque para mim poder trabalhar e ter o salvo. Vamos para o intervalo rapidinho, aí a gente volta, Zé, para falar exatamente dessa questão do cheque, que parece, assim, um bicho de sete cabeças. Vamos falar daqui a pouquinho disso e muito mais de controles gerenciais com Zé Matheus Vieira. E agora eu vou receber aqui o nosso querido doutor Marcelo Rodrigues, da Oral Simplates Dentários. Hoje é um dia muito especial, porque hoje a gente vai falar de uma ação, nesse final de semana, para melhor idade. E eu tenho muita alegria em falar do vovô e da vovó, porque esse é o mês do vovô e da vovó. E o que é melhor, né? É gente que cuidou da gente e agora precisa de um carinho especial. E a Oral Sim entendeu isso. Nossa, nós temos ali um amor tão grande para essas pessoas tão queridas. Fizeram de tudo, né? É verdade. E graças a elas, nós temos os nossos dentes perfeitos. A gente está aqui feliz, porque elas se envolveram. Pagaram o preço, né? Com certeza, e nos orientaram com aquele cuidado, né? Então, são pessoas que merecem todo esse carinho. E nunca é tarde para sorrir, nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para sorrir, lembre-se disso. Eu vejo ali essas vovós, esses vovôs, às vezes, penando um pouquinho, principalmente com aquela prótese inferior, Marcos. É verdade. Como sofre com aquilo, hein, doutor? Por que acontece isso, hein? Ao longo dos anos, infelizmente, muitas vezes, eles negligenciaram por falta de conhecimento que precisavam trocar a prótese rápido. E essas próteses mal adaptadas foram achatando o osso. Então, hoje, elas não têm onde parar. Então, para essa pessoa querida, muitas vezes, a única solução é realmente o tratamento com implantes, que vai devolver o dentifixo novamente. Vai dar condição de comer todo e qualquer alimento. E eu vejo, realmente, eles se adaptam a essa realidade de comer mal, mas quando instalam a prótese fixa, eles mudam. Você nota, é claro demais. Nessa ação de sábado, vai ser possível detectar essa situação? Com certeza. Esse é o objetivo, é tirar o vovô e a vovó dessa situação desconfortável e trazê-los para o tratamento de última geração com dentes fixos novamente. Meu, então, olha, não deixe de participar. O importante é que você ligue lá na OralSim. Já pode ligar agora, pode deixar sua mensagem no 996-0027-07. Você deixa ali uma mensagem, ou mensagem em SMS, ou mesmo pelo WhatsApp, e o pessoal da OralSim vai entrar em contato com você. E o importante é você fazer isso o quanto antes, porque o agendamento é por ordem de ligação. Então, é claro, tem uma limitação no atendimento, então não perca tempo. 996-0027-07. Olha, será um sábado maravilhoso e eu terei o maior prazer em atendê-lo e resolver o seu problema de uma vez por todas com o tratamento com implantes dentários. Então, tá feito. Doutor, mais uma vez, muito obrigado e parabéns. Eu agradeço, obrigado mesmo.